Um homem que estava foragido por conta de um homicídio em 2019, no Rio de Janeiro, ele foi preso na BR-116, em cima da ponte São Raimundo. Agora presta atenção nesses detalhes aqui, ó. Foram 1.835 quilômetros viajando até a separada em Governador Valadares. E segundo as investigações, ele matou um homem por causa de um som alto. Mas ele estava dirigindo com som nas alturas. Era uma ocorrência que tem detalhe. Por que ele viajou esse cantão de quilômetros? Ele veio do Rio de Janeiro, foi para um outro lugar e depois voltou de novo, Ivan? Boa tarde para você. Pois é, Nico. Você falou muito bem. É uma ocorrência recheada de detalhes. Na realidade foi o seguinte, ele saiu de João Pessoa, na Paraíba, e seguia sentido Rio de Janeiro. E foi preso aqui. Faltavam 590 quilômetros para ele chegar. Mas vamos lá então. Este homem preso tem 42 anos de idade. A prisão aconteceu durante uma abordagem da polícia militar na ponte do São Raimundo. Para que ele não chegasse no destino final, que faltavam 590 quilômetros e era no Rio de Janeiro, os militares da 5ª CIA, aqui de Governador Valadares, intercederam, desconfiaram deste som alto que você falou aí na chamada, Nico, e resolveram abordá-lo. Foi aí que descobriram toda a situação e prenderam este suspeito. Quem participou da ocorrência foi o sargento Messias Fiorini. Na realidade, ele coordenou toda a ação que prendeu este homem. E ele está conosco, Nico, aqui no Balanço Geral, e vai dar mais detalhes sobre como tudo aconteceu. Durante o patrulhamento recebemos informações de que o indivíduo Gustavo Paraíba estaria passando pela cidade, sentindo ao Rio de Janeiro, que este indivíduo estaria com falta de prisão em aberto pelo crime de um concílio qualificado. Contamos operação na ponte do Vila Iza e conseguimos êxito na abordagem do condutor. No veículo não havia nada de ilícito, porém, foi constatado uma data de prisão de sabor do município. Tá aí, portanto, o sargento da polícia militar Messias Fiorini, dando detalhe pra gente aqui da ocorrência. Nico, este homicídio duplamente qualificado pelo qual o homem preso responde, aconteceu há três anos atrás. Foi em 2019, no estado do Rio de Janeiro. De acordo com as informações que a gente tem, ele é suspeito de ter atirado na cabeça de um outro homem após os dois discutirem por causa do volume do som que a vítima ouvia. Além do homem preso, o carro que ele estava também foi apreendido pela polícia militar. Nico. Quer dizer, um crime há três anos, no Rio de Janeiro, ou seja, 2019, a pessoa some pra um outro estado da federação, vai pra Paraíba, aí um dia vai voltar. Deve ser que estava de férias na Paraíba, não sei. Ele que vai contar isso. Aí ele volta. Não, o motivo que ele matou o homem há três anos, por causa de som alto. Aí ele está voltando lá, Monier. Passa em cima da ponte com som alto. A polícia olhou. Deve ter perguntado, né? Por que que sabe que esse som alto? A polícia, ah, vamos conferir o que que é? Conferiu. E aí, meu amigo? CPF está lá no sistema. Se tem uma pena que você não pagou. Se tem um mandado de prisão em aberto. Ih, aí leva mesmo. Agora é recambiado. Agora é recambiado, Ivan. Ele vai ser mandado lá pro Rio de Janeiro. Não sei se é na capital ou na cidade específica da comarca, onde ele responde o processo. Pra que, então, ele se apresente ao juiz da causa lá. É assim que vai funcionar. É. Obrigado, Ivan Duarte. Tamo junto. E eu falei de som alto mais cedo aqui hoje, né? Ah, naquele crime. Naquele crime do síndico, né? Pensa numa coisa que perturba as pessoas é som alto. Não, até dentro de casa. É, o fone, nós já fizemos matéria aqui sobre isso. O fone também é prejudicial. Mas o fone, você estraga só o seu ouvido. Entendeu? Então, você compra um fone e ouve na altura que você quiser. O telefone moderno, hoje, quando você vai aumentando, ele escreve assim. Ó. Ó, esse volume tá muito alto. Pra não estragar o ouvido. Mas, se a pessoa não tem dó dela mesmo, pode usar o fone bem altão, né? Esse... Põe aqui, ó. Ó. Pode ir à vontade. Agora, você para no semáforo. Você tá ouvindo som alto no carro, que é gostoso ouvir som alto, né? É, dá uma emoção pra dirigir. Mas chegou no semáforo, criatura? Abaixa o volume, porque quem tá do lado, tá escutando uma outra música mais clássica. Tá ouvindo o Gabriel Duarte na 89 FM, né? É, ó, locução mais levinha, hã? É, naquele tempo, dias forfias, tal. Tá chegando ele aí, Fred Mercury, hein? Aí o cara chega... Aí o sujeito tá nervoso, briga mesmo. É, eu tô falando isso aqui, você acha que é brincadeira? Tem um caso da minha família. Um irmão da minha esposa foi assassinado por causa de discussão de som alto de carro. Lá em Belo Horizonte. Trágico. Menino novo, de 21 anos. Trágico, isso é trágico.